Você ainda pensa que seus pensamentos são seus e nem sequer é presente? Que suas certezas foram plantadas em você? Cego não vê, mas sua melhor ideia já foi formulada há tempos atrás Suas opiniões, seus ritos, são restos reciclados de antigos ancestrais Dez inédita cópia, limitado ser, nada transcendental Clonidades e se você não é original Sem saber criar, buscar o inédito talvez Lições antiquadas, produtos de insensatez Qual devente insiste, repete o dito e refaz o feito Doce ilusão humana Que acreditar, se ver perfeito És inédita cópia, limitado ser, nada transcendental Clonidades e se você não é original Sem saber criar, buscar o inédito talvez Lições antiquadas, produtos de insensatez Qual devente insiste, repete o dito e refaz o feito Qual devente insiste, repete o dito e refaz o feito Doce ilusão humana Que acreditar, se ver perfeito És inédita cópia, limitado ser, nada transcendental Clone da mesmo que se você não é original És inédita cópia